Muitas vezes nós damos atenção apenas para as roupas que a gente veste, mas existem elementos que constroem uma imagem visual. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Raquel Rocha, consultora em imagem e estilo. E se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu Instagram é arroba raquelrochamota. Gente, hoje nós vamos falar sobre os elementos que constroem uma imagem visual. Pois é, todo mundo tem aquela vontade de ter uma boa imagem e muitas mulheres, não só mulheres, mas homens também, estão preocupados hoje em passar uma boa imagem visual, uma imagem condizente com aquilo que você é na realidade. Esse costuma ser um tema de grande preocupação na consultoria em imagem e estilo. Eu sempre digo que uma mulher bem arrumada, sabe, com aquele cuidado nos detalhes, nunca passa despercebida. Por onde ela passa, ela atrai aqueles olhares de admiração. Por isso, é sempre bom a gente se atentar aos pequenos detalhes do nosso visual, para que a gente adquira uma imagem positiva e condizente com aquilo que nós somos. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar aquele like para dar aquela força aqui no canal. Bom, nosso primeiro elemento que compõe uma imagem visual é o vestuário. Vamos começar pelas roupas, porque roupa, gente, não é apenas se vestir e sair. A gente sempre tem que atentar aos detalhes. A roupa deve estar limpa, com um bom caimento, dentro do seu estilo e que deve favorecer o seu biotipo físico. Então, o ato de se vestir sempre foi de preocupação em todas as culturas e isso não é de hoje. O ser humano passou a ter esse gosto por se vestir bem, observando a própria natureza, observando as cores dos pássaros, as tonalidades diferentes de pele dos animais. Quando o ser humano passou a ter essa visão, essa noção de que os animais são belos por si próprio, ele começou a sentir vontade de se vestir belamente, assim como aqueles animais. Embora os animais não precisem se vestir, porque a beleza visual já está no corpinho deles, mas o homem teve essa necessidade de ficar com uma aparência melhor, uma imagem visual melhor. Então, isso já vem desde os nossos primórdios, não é de hoje. Então, cuidar da roupa que a gente tem, saber como lavar corretamente, como guardar corretamente, é um elemento que vai trazer a sua imagem visual mais beleza e organização. Porque você sair com a roupa limpa, bem estruturada, bem alinhada ao corpo, passa a imagem de que você é uma pessoa limpa e organizada. Próximo elemento são os acessórios. Os acessórios são elementos de valor e finalizadores de look. São como a cereja do bolo. Ou seja, se você montou aquele look harmônico, ideal para o seu biotipo, dentro do seu estilo, e quer agregar um pouco mais de valor àquele visual, aposte nos acessórios. E aí você pode, por exemplo, fazer uso de um brinco, que esteja dentro do estilo do seu vestuário, um colar, um anel, uma pulseira, algo que não esteja tão distante do seu estilo, para que cause ali uma harmonia completa no seu look. Pode ser também um sapato ou uma bolsa. Esses acessórios, eles sempre fazem um diferencial na hora da produção visual. O próximo elemento que constrói uma imagem visual é o cabelo. Pois é, gente, o cabelo, como todo mundo diz, é a moldura do rosto e influencia muito na visualidade. Inclusive, existe uma parte da consultoria imagem estilo que trabalha a questão do cabelo, né? Para aquelas clientes, aquelas mulheres que querem dar uma mudada no visual, é sempre interessante ver as dicas de consultoria, para você acertar na cor, por exemplo, caso você queira colorir seu cabelo, né? Dar aquela mudança. Mas ter um cabelo que seja bem apresentável na sua imagem, não quer dizer só pintura de cabelo, que você vai ter que ficar gastando horrores em salão de beleza, não, gente. Não é isso. É manter o cabelo limpo, saudável, hidratado. Tudo isso contribui para a sua imagem visual. Porque o cabelo é um detalhe que faz toda a diferença. Não precisa você sair pintando o seu cabelo, não é isso. É ter um cuidado com ele. Porque, gente, eu conheço pessoas que frequentam muito salão de beleza, e aí só lavo o cabelo no salão de beleza, por causa daquele excesso de química no cabelo. E aí, passa dias sem ir ao salão de beleza, você chega perto, quase cai para trás, né? Do mau cheiro. Porque o cabelo, quando ele não é lavado muitos dias, gente, é que nem a pele. Ele dá mau cheiro e é um horror. Então, não adianta você gastar milhões em salão de beleza, se você não tem aquela preocupação da limpeza do seu cabelo. Outra coisa também que é tabu e que, felizmente, isso está mudando é a questão dos fios brancos. Já foi, gente, a época em que pensava a mulher, para ser arrumada, ela tem que estar com o cabelo pintado. Não pode ter cabelo branco. Gente, isso não existe mais. Hoje, as mulheres estão cada vez mais se afirmando na sociedade e deixando esses tabus para lá. Tanto é que a gente vê várias celebridades, vários artistas assumindo seus cabelos brancos. Isso não é desleixo, de forma alguma. Se você faz a opção de manter o seu cabelo sem química e que ainda é muito mais fácil de cuidar dele, deixar ele com aquela cara de saúde, com brilho, com volume, essa opção também é muito válida. Eu, por exemplo, sou adepta. No vídeo, eu percebo que o meu cabelo sai mais escuro. Mas, gente, eu tenho cabelo grisalho. Foi uma opção minha. Eu já fiz a transição. O meu cabelo não possui química. Eu me sinto muito feliz com o meu cabelo assim. Eu gosto de cuidar dele. Gosto de lavar. Passar meu modelador de cachos. Gosto da naturalidade. Já tive cabelo de todas as cores. Inclusive, já recorri à consultoria. Provavelmente, se eu escolhesse de acordo com o meu tom de pele, com as dicas da consultoria, ficaria melhor. Mas eu optei pelo processo de deixar meu cabelo natural. Porque eu gosto de cuidar dele, ele estando natural. Sou contra quem pinta? De forma alguma. E aqui também não vou dizer que nunca vou pintar meu cabelo na vida. Não, gente, porque a gente sempre está num processo de transformação, né? Então, pode ser que no futuro eu queira pintar e pode ser que não. Que eu continue mantendo ele mais de uma forma natural. O importante é que você cuide do seu cabelo. Que ele esteja sempre bem apresentado. Você pode optar por um corte mais moderno. Ou se você preferir mantê-lo no comprimento longo, tradicional, pode fazer também alguns penteados aí que ficam bem interessantes. O importante é você não esquecer de cuidar do seu cabelo. Porque o cabelo também é um elemento que compõe a nossa imagem visual. Próximo elemento é a maquiagem. Pois é, gente, maquiagem faz uma grande diferença na imagem visual. Não precisa ser aquela maquiagem exuberante, com brilho, com muitas cores. Não, aquela maquiagem mais suave, pro dia a dia. Pra não ficar com aquela cara de quem acordou agora, né? A maquiagem, ela tem essa capacidade de valorizar as partes ali do seu rosto. Se você tem um olho maior, capricha nesse olho, né? Dá uma profundidade. Trabalha a sobrancelha, porque a sobrancelha é uma das partes muito importantes do rosto. Ela tá associada diretamente à expressão. Então, tem muito a ver com sua personalidade também. Procure saber qual é o seu formato de rosto, pra que você possa criar uma maquiagem que valorize esse formato. Então, mesmo que seja aquela maquiagem leve, não deixe de usar. Não é? Porque a gente ainda tá em fase de isolamento em casa, que a gente precisa ficar sempre com a cara lavada, né? Então, capriche na maquiagem. Faça aquela maquiagem suave, bonita, bem apresentável, porque ela faz uma grande diferença na sua imagem visual. E antes da gente falar do próximo elemento, você já se inscreveu aqui no canal? Então, aproveite, toque nesse botãozinho vermelho de inscrever-se e no botãozinho ao lado, que é o sininho. Aqui o YouTube notifique você quando novos vídeos aqui do canal estiverem prontinhos. Então, aproveite e se inscreva pra não perder mais nenhuma dica de moda. Bom, e o último elemento que a gente vai comentar nesse vídeo são as unhas. Gente, uma unha bem cuidada, passa um ar de limpeza e cuidado. E aqui vale não somente você ter aquelas unhas imensas, unhas lindas, né? Que muitas mulheres gostam muito de ter unhas grandes. Você pode ter uma unha curta, mas deixe que ela seja bem cuidada, limpa. Eu, por exemplo, costumo deixar as minhas unhas mais curtas. Já usei unha grande, mas no momento eu estou preferindo deixar as minhas unhas curtas, porque eu faço muitos trabalhos de arte. E aí eu não gosto que tinta, cola fique entrando ali nas unhas, né? Então, eu corto. Então, você pode ter uma unha pequena, uma unha grande. O que vai fazer a diferença são os cuidados que você tem com sua unha. Porque tem muita mulher que esquece um pouco dessa parte, aí deixa aquele esmalte craquelando, aquele esmalte arrancando, né? Quando já está no tempo de pintar novamente. E é feio, gente. Passa um ar de desleixo. Então, se você viu que o seu esmalte já passou aqui da validade, já está saindo da unha, dê uma limpadinha rapidinho. Se não der tempo de você pintar novamente, mas pelo menos retire aquele esmalte que está arrancando. Porque não tem coisa mais feia, deselegante, do que andar com a unha com o esmalte descascando. É muito feio, gente. Passa um ar de sujeira, de desleixo. Então, vamos cuidar muito bem das nossas unhas, porque elas também fazem toda uma diferença. Inclusive, quando você coloca, por exemplo, um anel, que é um acessório que vai agregar valor aí no seu look, o anel vai puxar o olhar para as unhas. Então, se essas unhas estão sujas, sem fazer ali a unha ou com esmalte descascando, a visualidade vai ficar comprometida, inclusive o uso do anel. Um anel muito bonito em dedos com unhas sujas, acaba todo o charme ali do acessório. Então, vamos tomar um pouco mais de cuidado com esses detalhes, porque eles fazem toda a diferença na hora de compor uma visualidade, uma imagem visual positiva. Então, comenta aí se você sempre ficou atenta a esses elementos que compõem a nossa imagem visual. Deixe aí seu comentário. Compartilhe esse vídeo com as amigas, para que elas também tenham essas informações sobre esses elementos importantes na nossa visualidade. E não esqueça que a verdadeira beleza é aquela que está em sentir-se bem, consigo própria, com os outros e com o mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.